E nesse vídeo o lançamento smartwatch ZD8 Ultra ou também conhecido como Z8 Ultra Na descrição tem o link de compra dele, escolhi esse vendedor aqui porque tem uma nota muito boa, tudo acima da média, já comprei outras vezes aqui também E tem muito seguidor, então bem tranquilo de comprar, o meu claro eu vou comprar por aqui E assim que chegar eu trago pra vocês o review detalhado, na descrição tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram Tem um grupo que fica em promoções da China, outro grupo que fica em promoções do Brasil e China Enfim, vamos lá, o que interessa, você tem aqui 3 opções de cores, tem o gold, o dourado, tem o preto Perdão, são 2 opções de cores, eu achei que tinha outra cor, mas enfim E tem aqui opções com mais pulseiras, inclusive tem aquela pulseira toda trabalhada, aquela pulseira nova, bem bonita Custa 30 reais, acho que é um preço bom, é uma pulseira de qualidade, tá bem interessante O modelo padrão, ele vem com a pulseira de silicone, que também é muito boa Porém, quem quer essa pulseira mais trabalhada, mais top, paga essa grana a mais Tem aqui o cupom de desconto, 16 reais, vamos testar esse cupom Vou clicar em comprar, fica por 214, tem também o cupom BRNEW25, tá na descrição E esse aí por 189, então tá bem bacana Esse já é um modelo de 49mm, muito top Aqui você tem um resumo das principais funções, gostei que a bateria é grande Acredito que esse aqui vai ser um dos melhores em termos de bateria Aqui mais algumas outras funções, tudo mais, só pra vocês entenderem o que ele traz de recursos Ele tá bem completinho, tá bem legal Até 6x sem juros, tem o cupom FRETEGRATIS Maravilha Descendo aqui, vamos ver tudo que o modelo tem a oferecer O acabamento é muito bacana, é uma peça única, é uma peça usinada, sem remendos Muito bonita essa peça Realmente o smartwatch tá interessante Você tem aqui uma tela gigantesca também, de 2 polegadas Muito legal, já falei, modelo de 49mm Bateria tá bem grande Acredito que esse modelo sim vai ter uma duração legal de bateria Monitoramento aí do batimento, oxigênio, sangue, sono Entre outros monitoramentos Certificação IP68 NFC pra abertura de fechadura eletrônica Integração com assistente pessoal do seu celular Bateria de 280mAh Porque eu falei que é um tamanho bom Porque a maioria desses smartwatches A bateria é de 200mAh, 220mAh Então 280mAh é um tamanho bom Acredito que esse modelo tem tudo aí pra ter uma duração melhor do que os outros Que tem esse mesmo estilo Que normalmente tem 200mAh de bateria Bacana Aqui a questão do acabamento Como eu falei, é uma peça única Muito bonita Você tem aqui os microfones A coroa que interage com o sistema Botão secundário funcional Legal que tem funções escondidas nesses botões Mas no review eu mostro pra vocês em detalhes A questão da tela que eu já comentei Uma tela bem grande Bem bacana O recurso de chamadas também está disponível A parte de notificações E a questão da bateria Promete até 7 dias de bateria Acredito que esse smartwatch Que vai ter pelo menos uns 4 dias de bateria 7 eu acho difícil chegar Mas uns 4 dias é possível Porque a bateria tem um tamanho bom Apesar de ter uma tela bem grande A bateria tem um tamanho bom Então vamos ver como é que vai ser Mas estou na expectativa com esse modelo Na questão da bateria Claro, a coroa interage com o sistema Uma coisa que a galera curte bastante Integração com o assistente pessoal do seu celular Maravilha Recursos de chamadas Aqui aquela pulseira que eu falei pra vocês ali Bem legal Bacana demais E um NFC pra abertura de fichadeira eletrônica Lembrando que não é um NFC pra pagamentos Muita gente Fica nessa expectativa Ah, um relógio aí de 100 reais 200 reais que tem NFC Por enquanto isso não existe Aqui tem NFC pra abertura De fechadura eletrônica Que já é um recurso interessante Já é um recurso aí Bacana a casa Você tem fechadura eletrônica na sua casa Ou algo do tipo Monitoramento do batimento Ele também tem aquele terceiro botão No caso do Ultra Que eu testei recentemente Esse terceiro botão serve pra você Abrir os modos de atividade física Aqui não sei ao certo Qual que é o recurso Vamos ver Vou testar E falar pra vocês Mas gostei realmente do nível do acabamento A construção tá bem legal Tá bem interessante ECG Monitoramento de pressão arterial Mas sim, são recursos muito avançados Para um relógio de 200 reais Eu vou testar Mostrar pra vocês Mas realmente São recursos Que eu não confio Porque Para ter um resultado legal Você tem que ter um hardware Um software também bem avançado Esses relógios de entrada Não contam Mas enfim Eu testo Mostro pra vocês E tem também Oxidência no sangue Monitoramento do sono Essas coisas sim Funcionam normalmente bem Nesses relógios Mesmo de entrada Ok Modos de atividade física Aparentemente Esses são os modos A vantagem do Ultra Que eu testei recentemente Trouxe aqui pra vocês É que ele tem dezenas de modos Esse aqui Tem um pouco menos Aliás Bem menos Mas Enfim Vamos ver como é que vai ser Às vezes Na imagem Eles colocam esses modos Quando você começa mexendo no relógio Ele acaba tendo mais Mas enfim Aparentemente É isso que vai ter O básico Fazer uma caminhada Uma bike Uma psicotropométrica Uma esteira Fazer um esporte específico Jogar uma bola Sei lá Jogar uma peteca Enfim Então É o básico Ele não é realmente avançado Aparentemente Mas vamos ver Tem também a certificação IP68 Mas não faz sentido Se ele não tem o modo de natação Não faz sentido ter IP68 Assim Não faz sentido Pensando em nadar e tal Mas É legal Que tem uma certificação Mais resistente A água se molhar Sei lá Caiu na Na piscina Ou Sei lá Choveu Enfim De alguma forma Se você molhou o relógio Ele resiste mais e melhor Tá Então Interessante Aqui até a linha que ativa Quando você coloca pra carregar Basicamente é isso Promete mais de 500 watch faces Provavelmente o app que ele usa Tem muita watch face Pra você poder baixar Que é esse app aqui Zordai Nunca vi esse app Mas legal Um app diferente Sempre bom Testar um app diferente Vou jogar ele na Play Store Na Play Store não No Google É Deixa eu colocar É melhor jogar na Play Store direto Que a gente já descobre Como é que é esse app Tá Já entra aqui na Play Store Aqui Vou dar um buscar Zordai Tá aqui ó Vamos ver se tem nota Não tem nem nota ainda É um app bem novo São mais sem downloads Ou seja Lançaram agora A atualização dia 1 de setembro Realmente é um app Saiu do forno agora Nem tem nota ainda Mas enfim O layout dele parece bonito Parece não É bonito Tem um ícone bonito também Enfim Parece um app decente Vamos ver Como é que vai ser Mas enfim Voltando aqui Deixa eu ver se ficou mais uma coisa Lá embaixo Parte watch face O app Os aplicativos extras LPI que não funciona no Brasil Controle da música Enfim As principais funções estão aí Bateria aqui fala 380 Lá em cima fala 380 Um conflito de informação Mas ainda que seja 280 só Já é um bom tamanho Tá Se for 380 Aí sim É possível Mesmo chegar em 7 dias Tá Mas vamos ver Vou testar e passar o feedback Para vocês Beleza Bom ó Tem suporte a português Subindo aqui Vamos ver O que faltou Tem essas partes aqui Mas acho que falei tudo Mas é isso É um modelo que está bem interessante Né Ele oferece aquela pulseira Que a galera quer Você tem aí um cupomzinho Aqui Não sei se está funcionando Mas dá para testar É um cupom do vendedor VOR Ou VOR O L8 Dá para testar Aí vai que funciona também Tá Traz boas funções Promete uma bateria De melhor duração Aí dessa categoria Desse estilo O preço está na média Tem uns que custam 150 170 Tem outros que custam 270 Então ele está no meio Do caminho Ele não é o mais caro Não é o mais barato Eu acho que está Um preço aí Razoável Um preço mediano Para quem quer um smartwatch Nesse estilo Essa marca aqui Já faz tempo que está no mercado Já trouxe alguns modelos dela No passado VOR E é uma marca aí Já Antiga no AliExpress Você pode ver Desde 2015 Que ela vende no AliExpress Então é bem tranquilo Assim como eu chegar Eu vou trazer para vocês O review detalhado Vou trazer também Comparativos Na descrição tem o link de compra Na descrição tem os links Também dos grupos No Telegram Com promoções Em smartwatch Tem o grupo Com promoções De smartwatch AliExpress E o outro Brasil e China Brasil e AliExpress Na verdade Amazon Brasil e AliExpress Beleza Então é isso Links aí embaixo Ficou por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo